Eu vivia com uma mulher, eu nem sei o nome dela direito, começou a me bater demais, então eu fugi, eu encontrei uma senhorinha, que legal Luísa, ela não aguentou e foi para o céu, ela nunca te contou nada se você tinha pai, mãe? É brinquedo que não acaba mais, então agora ela é sua, obrigada, ai não, para de você casca, ai, também, eu vou tomar o lugar dela A gente pode se trocar, né, amiga, eita, cadê seu braço? Você pode fazer assim, né? Luísa, você não quer vir brincar comigo? É, não, obrigada, agora não Ah, tá bom Você vira para cá, vira para cá, e você também, deixa eu arrumar seu bonezinho Ai, vocês são muito legais, eu amei Oi, Alice Oi, mãe Que legal, esse foi o que sua tia te deu? Foi, você gostou? Nossa, ai, desmonta? Sim, olha Tá meio estranho, acho que a perna tá no lugar errado Nossa, Alice Oi Será que você me empresta, filha? Porque eu tô trabalhando com meus aluninhos sobre partes do corpo E esse aqui seria bem legal para ilustrar Mas, mãe, eu acabei de ganhar eles, você já vai querer usar eles? Ai, filha, é rápido, três dias só e eu já te devolvo Três dias é muito, mãe Eu vou levar para a escola e eu trago de volta Mas alguém pode roubar, mãe Eu tenho armário, né, Alice, eu vou deixar trancado no armário Nossa, você tá sendo egoísta, filha Você tem tantos brinquedos São só três dias Eu vou levar, faço as atividades e volto Tudo inteiro Tem certeza? Alice, você tá merecendo sabe o quê? Um castigo por esse seu egoísmo, sabia? Não, mãe É muito feio ser assim Tá bom, pode usar Melhor fechar? É, melhor, guarda eles Filha, você não chamou a Luísa para brincar com você? Chamei, mas ela não quis Põe aqui, filha Vamos guardar? Pronto Obrigada, filha Vou pôr aqui já na bolsa para não esquecer Meus aluninhos vão adorar É, tomara, né? Tive uma ideia Vamos lá agora Vai se aprontar, senão você vai se atrasar Tá, tá indo Chegou a minha vez Agora ela vai ver só Tchau 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 Pronto Mãe, tô indo Tchau, Anaís Tchau Com Deus, uma boa aula Obrigada Se concentra, tá bom? Tá Muito obrigada, mamãe Te amo Eu também Tchau Tchau, Ana Tchau, Luísa Tchau Graças a Deus, ela foi pra escola Oi, turminha Boa tarde Boa tarde Como a gente tinha falado ontem Hoje a gente vai começar A aprender um pouquinho mais Sobre as partes do corpo E eu trouxe uns amiguinhos Que vocês vão amar conhecer Eles são muito divertidos Eu vou mostrar pra vocês Quero ver Eu acho que vocês vão adorar esses amiguinhos Amiguinhos A gente vai fazer uma outra coisa Que também vai ser super divertida Bem legal Eu não acredito que a Alice fez isso comigo Eu não tô acreditando Vou ter uma conversa muito séria com ela Ela merece um castigo Ô, Prô 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 Oi Ai, gente Então, vamos lá Todos saindo devagar Silenciosamente Com calma Pra não machucar o amiguinhos Tá Até amanhã, pessoal Tchau, Prô Tchau Agora é a hora Ai, Alice Oi, mãe Tudo bem? Oi, Alice Vou lá me trocar Não, não, não Volta aqui Senta A gente precisa conversar Tá Vou tirar minha mala Abre a sua mala Alice Por favor Abre a sua mala agora Se você quiser agenda Eu pego Você quer ver a transmissão de casa, né? É, a professora já falou Alice Abre a mala agora Eu tô pedindo só Por favor Abre a mala E eu espero estar enganada Tudo do jeito que eu planejei E agora? O que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo? Escreve aqui embaixo nos comentários Vocês acham que a Luísa é má mesmo? Ou ela só tá com ciúmes? Porque nunca teve um carinho de mãe? Escreve aqui embaixo nos comentários também Mas É por aqui que eu vou encerrando o vídeo E espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no meu canal Se inscreva Ative as notificações Clicando no sininho Me sigam nas minhas redes sociais Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo